Fala rapaziada que tá assistindo o nosso canal, tudo bom com vocês? Comigo está bom, fala nosso porque agora é nosso esse caralho, 150 aí Mano, não sei se você viu, eu agradecendo lá no vídeo, a galera Pô, também agradeceu Mano, então vocês não tão assistindo o vídeo todo Porque tem um vídeo aí que eu agradeci pra caralho Quais lembro o pau de vocês, vocês que é mal, ok Mas enfim galera, só agradecer mesmo de coração É uma boa segunda-feira pra você, né mano Eu sei que não vai ser tão boa, né Porque tem umas pessoas que trabalham Trabalhar eu sei que é chato, mano Eu trabalhei já Já fui um cara trabalhador Ó, então agora que eu olho pra essas coisas aqui, ó Não sai da minha cabeça, entendeu? Esse cenário aqui, entendeu? Não sai da minha cabeça Porque eu já trabalhei nessas paradas aqui, ó Primeira coisa que eu vejo, porra, eu já lembro, porra, caralho Trabalhava com isso aqui direto na obra, tá ligado? Aí eu trabalhava com isso, aí eu sei lá, peguei um trauma Sim galera, mas é só agradecer o começo da semana Não vamos reclamar também muito não Que se o cara reclama, reclama um pouquinho Aí depois tu para pra pensar no teu passado Aí depois tu continua de novo Porque teu passado era pior, entendeu? Então não vou reclamar muito não Só agradecer, né mano? Galera, aí o vídeo de hoje, mano É umas paraguaias que chegou aí, né mano? Chegou três Já tem uma, né? Que já tem uma que é a Nara Nara Paraguaia Vocês devem conhecer ela, mano Eu amo ela Muito linda Entendeu? É maravilhosa 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 Não tenho nem palavra pra Nara, tá ligado? Além de ser linda Ela é legal Simpática Bonita, né? Fala a verdade Você que acompanha ela Você sabe que o carisma dela Falando um negócio pra vocês também Que eu esqueci até de dizer Que o pobre ele é assim Eu tava prestando atenção aqui, mano Acho que eu Eu não sei Parece que Menina, eu vou até me calar Vou só mostrar pra vocês, ó Ah, Diogo Mas não tá nem muito coisado, meu amigo Mas isso daqui tá Porque eu vinha meio Mamado, não tem? A parra de madruga Que ali na esquina ali do Beber Na cor da Perto da cor ali de ir pra estação Vinha aí o Facebook O Anão E o Sem Emprego, parece Na madruga Porra Vinha um cachorro No meu sentido E eu ia indo E eu meio chapadão Aí o cachorro começou a latir Começou Andar no meu rumo Pra correr atrás de mim Eu comecei a correr No rumo dele Pra correr atrás dele Entendeu? Ó a cachaça Ó a pinga Depois eu vou mostrar pra você A situação das coisas Minha amiga Eu sei que Quando nós estávamos assim Com uns 120 por hora Cada um Eu e o cachorro Nós se chocou assim É, o que? Uns 500 metros daqui Mas disse que Uns 500 É, os 500 metros daqui Mas a galera Escutou a lapada Todo mundo estava dormindo Lapada Do impacto Tá Acabou o cachorro Voou letrado Aí o cachorro saiu Quem é? Quem é? E eu também fiquei no chão Bolando E os caras sorrindo E eu Puto mano Da vida Os caras estavam sorrindo Agora eu estou Meio gafingando Mas a pessoa fica Tô só avisando pra você Eu não encontrei nada Você já tinha botado Até um metiolate Né? Metiolate Ô tio, eu posso passar aqui Meu amor? O passo dela foi tipo Ah, sua filha da puta Ei, Nara Tudo bem? Tava falando de tu agora, mano Sério? Sério Tava falando que gostava de tu, né, mano Que tu é uma pessoa legal Quem? Tu, porra Ah, calma, tio Calma Sim de tu Tu não é a Nara Paraguai Eu sou Então Você agora está se controlando Letrado É, mano Eu estou controlado Agora eu não estou dando aquele Eu não dá um insultado, né Você fala uma merda Calma Calma Aí Tempo Ó E isso vale assim É evolução Graças a Deus Por um noite de noite Joelho no chão pedindo Ó o joelho Ó o foco O que aconteceu, mano Caramba Não foi isso Só que aí Tinha uma barroada Que eu peguei Mas um cachorro, mano Que cachorro? Um cachorro Que queria me morder Ele pensou que ia correr dele Tá ligado? Aí eu vi Mas um menino lá Daquela que eu vi Os bebês Não dei Aí foi Ele veio correndo Atrás de mim Aí eu fui correndo Atrás dele, entendeu? Aí eu tropecei nele Ou foi ele que tropeçou em mim Aí deu isso Que dor, mano E aí E o Thor Paraguai Que tá uma grande emoção É, mano É isso Que eu vim ver, né Porra A Nara podia apresentar Pra galera, né, mano Nos Paraguai Ainda não apresentam? Não, mano Não apresentei ainda não É, mano É, mano Eu tô gordo Chegou do Paraguai Sabe o que eu vi ou não? É Eu vi ele ontem Eu cheguei de Guarantá E ele chegou da viagem dele Também vi ele Não Não gostei de ver ele Falou um pouco Desabafou comigo ele Desabafou não Falou tudo o que disse Aí Aí lá é a luz Como que era a luz? Que é? Gonzales Não, seu nome Hein? Que outro nome? Ó, dos par... Luz Marina Luz Marina Luz Marina Ela é muito tímida Ela é tímida Mas aí ela vai... Luz Karina Luz Karina Luz Karina São gêmeas, né? É, sim Olha, ela se parece, mano Ela se parece, mano Ela se parece São lindas, ela Você? Eu sou a Rita 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 Volta desgramada Volta, Rita Agora o nome Rita Ficou famoso, mano Depois dessa música, né? Porque eu nem queria falar em Rita Do nada aparece uma Rita O cara tá almoçando Quando alguém fala Rita Já não encanta a música Aí chega outro Zé Encanta a luz Rita Volta O que você achou das Paraguaias, letrado? Vi no vídeo da mansão Que eu falei Foi, a Rita Foi, mano Ela é legal Gostei dela E ela também Trabalha com pod Ela trabalha com pod Aí eu gosto de pod É, entendeu? Fazer uma sociedade Tá ligado? Ela é a que mais falou pra você Por isso chamaram a sua atenção É, mano Porque eu... Ela ficou muito quietinha Ela é vamos se acostumar Eu cheguei assim também, ó E meu primeiro dia Eu aqui, mano Assim, ó E o meu primeiro dia Eu tava aqui, mano Eu tô curta, valeu Ninguém entendia nada Ninguém entendia Eu não tava entendendo Eu também entendo pouco O que você fala, mano Pouco mesmo Você nunca entende, letrado? Hã? Você não entende nada Não Pouco nada Ele nunca entende Mas agora você me entende, né? Ah, entendo Agora eu tô entendendo A Nara fala mais um pouco, né? Foi uma luta Ah, mano Vocês vão pegar na prática Ela também fala mais um pouco Pô, tu é brasileira, mano Tem cara de brasileira Ela trabalha no centro Tem cara de ser do Pará Ela trabalha na fronteira, sabe? Tipo, todo mundo fala português ali Ah, e ali são mais pra dentro Sim, elas são de outra cidade Ah, entendi Naquela cidade lá que nós estávamos? Ou não? Ela é a fronteira Ela parece com aquela moça Que nós fomos lá na loja Ela não, né? Aquela lá que é noiva? É não, né? Aquela lá era Porque ela vendia pó também, né, mano? Fiquei apaixonado por ela Só porque ela era noiva Tem namorado e já sei quem é O namorado dela? É Não, ela era noiva Ela falou que era noiva Ah, mano, então ela mentiu É porque ela não falou que era Mas é assim É estranho porque esse cara que está com ela Tinha uma namorada No ano passado Paraguai também Porque aquela lá é brasileira Tipo, pelo que vi Eles são namorados há muitos anos já Aí eles terminaram Eles tiveram com outra e agora voltaram Entendeu? Tipo, assim Caralho, mano, a Nara é muito fofoqueira, né? Paraguai é muito fofoqueira Eu prestei a decisão Ó, gente, do nada eu estava lá na balada do Paraguai Tinha uma roda de três, quatro Paraguai Aí um sim, sim, pô Nada não, eu era falando da vida alheia ali Eu não estava entendendo nada Eu ficava só... Mentira Tô zoando, galera Galera do Paraguai Quando eu fui lá do Paraguai Galera aí Tô zoando, galera Galera do Paraguai Mentira Você sabe que ele foi pro Paraguai? Não Ficaram lá dez dias Dez dias? Dez Dez Dez, mano Você sabe que dez dias com ele? Foi bom Caralho, foi muito bom, mano Amanda, ele e eu de personagem E o câmera foi o Johnny quando isso Ah, não Ele sumia Ficávamos em Gran Nova, ele sabe? Quilômetro sete Primeiro ficávamos dois dias no Mega Suites Aí nós fomos pro outro Aí ele sumia no quilômetro sete O que eu ia fazer? Onde ia procurar o menino? Aí eu saía, pedi pra que alguém nos procure E saíamos no carro, buscavamos, procurávamos ele Ele aparecia de noite Bêbado Na merda e falava Nara, fica tranquila Eu gravei pro meu canal E aí Queria matar ele Todo dia eu orava pro meu filho aí Pra ele Eu orava pro meu filho Nara, é muito massa, mano Mano, eu me senti muito louco lá no Paraguai Foi muito bom Mas ele se divertiu muito Aí do nada eu entrava no quarto dele E o Johnny, o câmera, dormindo Porque os meninos dormiam juntos E as meninas juntas Entra no quarto Duas meninas na cama dele Uma passando uma sábio nele Na conta E a outra do lado rindo Carmina lá também, mano As Paraguai, entendeu? As quatro Paraguai Agora é quatro Entendeu? E é isso daí E é nóis E aí E aí